Vamos conversar agora com você, estudante que está se preparando para as provas do Enem 2020. Hoje, os feras do Colégio Anglo, que são os melhores professores daqui da nossa cidade, vão passar aquele macete, aquela dica, para você que tem dificuldade com as disciplinas de Biologia e Matemática. Era meu caso, viu, Totó? Eu não dominava nada em Matemática. Bom, vamos acompanhar juntinho essa. Olá, pessoal. No programa de hoje estou aqui, Walter, para apresentar para vocês professor Bruno, um dos professores de Biologia, professor Vitor, meu companheiro de área, professor de Matemática, quem vai dar as dicas para vocês no programa do Enem de hoje. E aí, galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ciências da natureza e suas tecnologias, focando ali em Biologia, né? Então, eu trouxe algumas dicas para vocês, principalmente dos temas mais recorrentes no Enem, né? O Enem, desde quando sua formação, ele tem uma estrutura que pouco variou quando a gente fala em ciências biológicas ali. Então, os principais temas dentro de Biologia sempre foram Ecologia. Dentro de Ecologia, o que a gente vai ter que lembrar? Ecossistemas, biomas brasileiros, principalmente. Fluxo de energia dentro dos ecossistemas, cadeias e teias alimentares, dinâmica populacional, crescimento e, principalmente, poluição. Poluição é um tema bastante recorrente ali, que a gente vai acabar trabalhando. Poluição da água é um tema que vai acontecer bastante e, principalmente, voltado agora à relação das queimadas, pode ser um tema, pode ser uma nova aposta ali, tá? Em segundo lugar, ali dentro das questões mais recorrentes, estão Citologia, né? A famosa Biologia Celular, Estrutura Celular, Transporte de Membrana, Estrutura do DNA e do RNA. São temas que podem ser ali uma boa dica, dar uma focada nessa reta final de estudo de vocês ali. Outros temas que também são bastante recorrentes, mas aí ficam mais dissipados, entre outras questões. Ecologia e evolução também estão sempre caminhando junto ali. Genética é uma boa pedida, Leis de Mendel, Estrutura da Transmissão dos Caracteres, pode ser uma boa também estudar. E Biotecnologia, tecnologia relacionada à produção de alimento, transgênicos, entre outros ali, pode ser uma boa dica para dar uma focada nessa fase final de estudos. Doenças, principalmente doenças parasitárias, tá? Eumintias e dengue, talvez doenças virais por conta da pandemia de 2020, talvez seja uma boa pedida para dar uma focada nos estudos. E fisiologia humana, talvez, sempre ocupa ali um lugar interessante que acaba vindo dentro, misturado em outras questões, né? Sistemas de histórias, respiratório, relação de transmissão ali desses fatores pode ser interessante, tá bom? Galera, era isso que eu tinha para falar para vocês. Boa prova a todos. Fala pessoal, estou aqui para falar da prova de matemática e suas tecnologias que acontecem no segundo dia de prova do Enem, no dia 24 de janeiro. A prova tem 45 questões, ou seja, um quarto da prova que vai ser dividida em questões de níveis mais básicos até o mais avançado, tá? Lembrando que a sua média no Enem, ela é baseada no TRI, que indica que se você acertar sete questões, o seu amigo também acertar sete, não necessariamente, vocês tiraram a mesma nota. Isso vai depender do nível de questão que você acertou. Então, eu estou aqui para te alertar sobre o que vai aparecer na prova de matemática. Nós vamos contar um pouquinho, né, com problemas que envolvem a equação do primeiro e segundo grau, e aí eu destaco para você, Bhaskara e some produto. Também vai aparecer na parte de geometria, triângulos, retas, geometria analítica, vai aparecer paralelismo, perpendicularismo, plano cartesiano, equações de retas, ou também pode aparecer aí sistema de equações, tá? Não vamos esquecer também da parte de estatística, que é muito importante no Enem, que envolve média, mediana e moda, e também a parte de probabilidade e análise combinatória vem aparecendo aí. A prova em geral do Enem, ela tem muitos gráficos. Então, eu destaco para você sobre a interpretação desses gráficos. Na parte de função, eu destaco a função do segundo grau e as inequações do segundo grau que podem aparecer, as funções trigonométricas, e aí eu destaco toda a trigonometria, e seria legal você dar uma revisada na trigonometria no triângulo, na tabelinha, nos senos e nos cossenos conhecidos, tá? Além de logaritmo em suas propriedades. Destaco também em geometria espacial o volume, né, e a área de figuras espaciais como o cilindro, o paralelepípedo, a pirâmide e o tronco da pirâmide. Isso vai aparecer também. Então, nesse último momento para o Enem, eu peço que vocês não usem calculadora para tentar treinar o cálculo mental o máximo possível até a prova. Peço também que vocês façam exercícios básicos até os mais avançados, tá? Tranquilizem-se com relação à prova do Enem, porque a prova do Enem é uma prova interpretativa. Isso não quer dizer que você não vai poder usar aí os conhecimentos específicos e os cálculos. Do mais, eu desejo uma boa prova a todos vocês, tá bom? Boa prova! Olá, pessoal! Para desejar a todos um Feliz Natal e um ano novo cheio de esperança, e que a gente possa ter um ano de volta na nossa escola. Um Feliz Natal a todos! Feliz Natal e um ano novo cheio de esperança,